Desde o dia em que eu te vi, eu não pude resistir Foi a vida, foi a vida, foi a vida 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 Eu te encontrei, ninguém vai te querer Do jeito que eu te quis Vou te conquistar pra me fazer feliz O mundo vai saber A cidade vai te amar E nem você querendo, você vai me matar Eu vou usar o meu poder de sedução Eu vou quebrar o gelo do seu coração O mundo vai saber O quanto eu te esperei Te amando, eu recebi Só eu te encontrei Ninguém vai te querer Do jeito que eu te quis Eu vou te conquistar pra me fazer feliz